Música Quer dizer que finalmente o quarteto bombástico vai se juntar de novo! Música Música Elas são poderosas Eu sou um tesãozão Elas são insaciáveis Eu quero pegar pelo menos os cinco bachos Nossa, aquele gato Gato argentino, não entendo nada que ele fala, mas ele me deixa louca Elas são tudo o que você quer ser Vera, essa é a senha Esposa desse imbecil Não é nada do que você está pensando, Tain Controla essa primata É que eu nunca vi três gordas juntas dentro do meu carro Ué Eu estou passando Deus Porque são Alcoolizado, me acho linda, gostosa e muito sexy Gostosas, lindas e sexys Breve nos cinemas Eu estou precisando de sexo Eu estou precisando de sexo